Oi, João, tudo bem? Seja bem-vindo. Obrigado, tudo bem, tudo tranquilo. Quero saber de cara como tá a vida na Turquia. Há quanto tempo você tá fora do Brasil, João? Muitos anos, né? Muitos anos. Assim, eu tive dois anos que eu voltei para o Brasil, né? 2013, 2014, a temporada, 14, 15. Mas assim, da primeira vez que eu saí do Brasil foi em 2002. Você tinha quantos anos? Eu tinha de 21 para 22 anos. Bem novo, bem cedo você saiu, né? Bem cedo, bem cedo. E aí eu queria que você explicasse, contasse para a gente se isso foi uma decisão, foi uma opção sua, ou se foi algo que foi realmente acontecendo na sua carreira. Então, assim, o primeiro ano foi mais uma opção. Assim, uma opção, digamos, arriscada. Porque eu pensava assim, eu tinha um grande sonho de um dia ser um jogador da seleção brasileira, melhorar o meu nível e tal. E sempre aquele sonho de um dia poder jogar na Itália. E eu pensava comigo assim, bom, eu estou pensando em pré-Europa, apareceu a oportunidade de ir para a Europa, né? Para a Bélgica, no caso. E eu falei, eu vou o primeiro ano, assim, para arriscar. Caso não dê certo, eu volto e a gente vê o que acontece. Mas eu tinha essa vontade de sair, sair do país, procurar melhorar o meu nível como jogador. E quem sabe um dia realizar esses dois sonhos que eu tinha, de jogar na Itália e chegar à seleção brasileira. De cara, você se adaptou à vida fora do país? Me adaptei. Me adaptei. Eu acho que esse é um dos trunfos que eu sempre tive. Todo lugar que eu passei ou que eu fui, eu sempre me adaptei muito bem. Nunca tive problema nenhum. Eu acho que é por isso que eu fiquei tanto tempo fora. Pois é. Quando eu perguntei da adaptação, foi justamente pensando nisso. Porque quem, na primeira experiência, já sofre, de repente fica um pouco traumatizado. Eu imaginei que você, de cara, tivesse se adaptado bem. E nisso, quando você saiu muito novo ainda, sozinho, eu sei que ela sempre te acompanhou. Depois vieram as crianças e todo mundo se adaptou bem sempre. Ah, sim. As crianças vieram aqui para a Turquia fazem quatro anos agora. Antigamente, eles vinham passar as férias, acabavam as aulas no Brasil, vinham para cá. Aí, eles começaram a crescer um pouco mais e a gente também arriscou de trazer para cá. Porque o idioma aqui é muito complicado. Mas, assim, eles estão se virando muito bem. No inglês, claro, e no turco. No turco, eles já estão aprendendo bastante. Criança se vira melhor que a gente, né? Impressionante. Pega muito rápido. Mas, assim, voltando à Bélgica. Quando eu saí no primeiro ano, tanto é que eu tinha um ano de contrato. Me adaptei, joguei bem e tudo. E aí, já renovei por mais duas temporadas. E sua carreira foi sendo construída no exterior, né? Sim, sim. É, praticamente... Eu joguei como profissional, joguei um ano na Barão e dois anos na Uliçu. E dali eu já saí do Brasil. Depois dessa volta, você esteve em Campinas, né? Em Campinas, é. Fiquei duas temporadas em Campinas. Mas valeu a pena? Foi gostoso estar de volta? Com certeza. Com certeza. Foi por opção também. Queria voltar um pouco para o Brasil. E, assim, até coincidiu aqui que, em 2013, a gente acabou o campeonato aqui na Turquia. Nós somos campeões. E aquela equipe ali que tinha, eles praticamente desmancharam e recomeçaram do zero. E aí, foi até uma oportunidade de eu voltar para o Brasil. Tudo pensado e, graças a Deus, que deu certo. A gente falou nos seus filhos. Quando você levou os dois para fora, foi também numa intenção de dar uma oportunidade melhor de vida para eles? Pensar no desenvolvimento, no crescimento deles em uma outra cultura, em um outro país? Você e sua esposa pensaram isso? Sim. A gente pensou nisso, mas, assim, no começo é muito difícil, justamente como eu falei, por causa da língua. O turco é bem complicado de aprender. E, assim, quando a gente chegou aqui, a escola americana que tinha era uma coisa extremamente cara. E, vamos dizer assim, uma hora e meia de onde eu moro. Muito complicado. É, muito... Não era acessível para a gente, vamos dizer. E aí, a gente falou o quê? Vamos encontrar uma escola que tenha o inglês um pouco, né? Uns 40% de inglês e o restante em turco. E eles estão super bem agora. Claro, não foi fácil no início. Ainda sofrem um pouco com algumas coisas, mas estão se virando bem. Eles estão com quantos anos, João? A Isabela está com 14 e o Matheus com 10. Surreal. Tem que passar rápido, hein? Passa rápido. Eu aposentei... Pois é, pois é. Mas calma aí. Calma. Vamos guardando isso aí. E aí, você ficou na Bélgica. E aí, eu quero saber como é que foi. Realizou jogar na Itália? Sim, fiquei três anos na Bélgica. Depois da Bélgica, eu fui para a Itália. E aí, como que foi quando você realmente conseguiu jogar onde você queria? Onde você tinha traçado a sua carreira, né? Então, é sempre o primeiro ano, sempre aquela adaptação. Mas como... Pô, me adaptei muito bem. Cheguei num clube de ponta, graças a Deus. Já tinha o Sérgio, né? O Escadinha lá. E deu uma ajuda muito grande. E dali, eu comecei a trilhar meus passos também. E claro, eu tinha tudo para poder melhorar. Porque eu estava num campeonato muito forte. Com jogadores muito bons. Muito fortes também. Então, eu pensei... Era questão de tempo. No primeiro ano, eu não joguei muito em Piatienza. Tinha dois jogadores muito fortes, vamos dizer, na minha frente. E dali, como eu já tinha mais anos de contrato, eu pedi para ser emprestado para poder jogar. Para ganhar essa bagagem, essa experiência como jogador. Claro, tem os altos e baixos. Tem as contusões. Tem tudo. Mas era o que eu queria. Era o que eu queria. E eu procurei e ia atrás do que eu queria. Depois da Itália. Aí você já foi direto para a Turquia? Me ajuda aí a me lembrar. Então, eu fiquei cinco anos na Itália. Fiquei de temporada 2005, 2006 até 2010. Temporada 9 e 10. Aí, em 2010, eu vim para a Turquia. Bom, teve essa volta rápida, né? De duas temporadas. Criou a sua história na Turquia. Porque você tem uma ligação com o país, eu imagino. Eu queria saber exatamente isso. Como é a sua relação com a Turquia? E a sua relação com o Brasil? O que você vê de grande diferença? O que você gosta muito daí? Que te fez morar aí tanto tempo? Decidir continuar aí agora? Sim. Eu acho que assim, eu tive muita sorte de vir para um clube que é muito bem organizado. Eu acho que esse foi o ponto crucial para mim. Com um treinador que é muito bom. Eu sempre brincava com alguns brasileiros, assim. Foi para mim... Porque tem muitos brasileiros que vieram para cá. A primeira experiência na Turquia. Aí, não recebiam. Ou o técnico era turco, era muito ruim. Ou o clube era muito... Numa cidade muito pequena. E aqui, para mim, foi uma coisa praticamente perfeita. Porque a cidade é muito boa. O clube é muito bom. E o treinador melhor ainda. Então, eu acho que foram esses fatores que me fizeram permanecer aqui por tanto tempo. E eu estou super bem aqui. Não tenho do que reclamar. É. A gente percebe. Mas... E lazer? Você consegue? Você gosta do país? Das características do país? Você consegue passear bastante aí? Sim. Sim. Tanto é que nas folgas, muitas vezes, a gente nem vai para a Europa mais. A gente procura passear aqui dentro da Turquia. Claro, a gente já conhece quase tudo agora. Mas, assim, tem muita coisa bonita. É muita história, né? Muita coisa interessante para visitar. Está todo mundo feliz na Turquia. Sim, com certeza. Passamos alguns perrengues também. Não vou te dizer que tudo são mil maravilhas, como os terremotos. Os terremotos do ano passado. É, eu lembro. Sabe? Mas... É que fique, segue firme aqui. Olha só. Antes de... Antes de você já avisou aí que parou. Antes disso, você procurou se adaptar e jogou um tempo de líbero, né? Isso. Antes de parar. Como é que foi essa experiência para você, João? Então, assim, eu estava jogando como... Sempre joguei minha vida toda como ponteiro. E a partir do momento que eu fui ficando mais velho, claro, eu fui perdendo espaço. Iam vindo jogadores mais fortes do que eu. E eu praticamente já estava preparado para aposentar. E aí o clube me chamou de canto e falou, ó, a gente está precisando que você jogasse pelo menos mais uma ou duas temporadas como líbero. E eu falei, tudo bem. Até uma forma de repagar tudo que eles já fizeram por mim. E joguei duas temporadas como líbero antes de me aposentar. Gostou? Gostei, gostei. Já tinha feito essa função em alguns jogos ou algum torneio. Joguei um torneio pela seleção na Polônia, se eu não me engano, como líbero, sabe? É uma coisa que conseguia fazer direitinho. Já que você falou em seleção, você acha, lógico, foi uma opção de vida. Mas você acha que essa opção de ficar muito tempo fora do país acabou te prejudicando na seleção? Você acha que você poderia ter tido mais oportunidade na seleção brasileira? Não, Clarice. Eu nunca pensei por essa forma, assim, não. Eu acho que tinham muitos jogadores bons na minha época. Então, só adeltar. Eu vejo por outro lado, assim. Só adeltar na seleção com o Giba da vida, com o Murilo da vida, pra mim já era vitória. Pra ver de onde eu saí, ter chegado até ali. Então, eu creio que não creio. Isso não foi um fator, assim, muito importante. Porque tinham muitos jogadores bons no Brasil. Um exemplo era o Felipe, que jogava no Sada. Jogador muito bom e que não era convocado, sabe? Então, eu acho que, assim, é gosto do treinador. Não tem como falar o que seria melhor ou não. O que atrapalhou ou beneficiou alguém, né? É, nunca pensei por esse lado. O que eu procurava era melhorar o meu nível de jogo, pra uma vez, algum dia, ter uma oportunidade de chegar ali. E teve, jogou mundial, campeão mundial. O que você traz dessa experiência aí pra sua vida, João? Muito bacana, muito bacana. Uma experiência única. Ter trabalhado com o Bernardo, né? Que multi-mega campeão. Eu acho que isso aí só acrescenta na carreira que eu quero seguir. Quando você voltava, quando você voltou do Mundial, especificamente, pro clube, você sentia alguma diferença na qualidade do seu jogo? Sim, sim, sim. Até porque o nível de treinamento da seleção exige muito da gente, né? Pois é. Então, o nível era outro. E aí você volta a jogar um campeonato normal, e aquele ano foi o ano justamente que eu voltei aqui pra Turquia. Eu até lembro de um central aqui turco, muito engraçado, que a gente foi jogar em um ginásio aqui na Turquia, eu não lembro se tinha um banheiro destruído, eu não sei, eu sei que o ginásio era muito ruim. Aí ele virou pra mim dentro do vestiário, dentro do jogo e falou assim, cara, como você se sente sendo campeão mundial e tá aqui? Nessa, tipo, espelunca, vamos dizer. Falei, cara, normal, vamos jogar e vamos ganhar. Não tem o que fazer. Foi um título muito importante aquele, né? Pra seleção, pra história da seleção brasileira. O que você absorveu daquilo ali? O que foi mais importante pra você viver aquilo? Ah, eu acho que assim, Clarissa, a superação que a gente teve ali dentro, porque todo mundo sabe, e a gente foi muito criticado de terem falado que a gente entregou o jogo contra a Bulgária, isso e aquilo, só que ninguém viu que a gente passou lá. A gente jogou um campeonato inteiro só com o Bruno, justamente porque a gente não pôde trocar o Marlon, porque o Marlon tava com um problema, né? Problema de saúde, né? Tanto a experiência com a seleção, quanto tudo isso que você viveu fora do país. Isso tudo fez de você uma pessoa diferente? Você acha... O atleta guarda também uma experiência de vida através do vôlei, João? Ah, guarda. Com certeza, com certeza. É muita coisa que você aprende, principalmente a cultura do país. Língua, você aprende língua, você aprende a viver com pessoas diferentes, de nacionalidades diferentes. Então, tipo de trabalho... Eu já trabalhei com técnico brasileiro, técnico italiano, técnico canadense, sabe? Até técnico da Tunísia, no Catar. Então, você tem que absorver da melhor maneira e procurar aprender sempre, né? Tem sempre alguma coisinha que algum deles pode trazer, assim, em benefício. É, você falou em língua. E falou que seus filhos estão se virando bem no turco. Você se vira? Eu me viro no dia a dia pra pedir um copo d'água, dá, tranquilo. Muito difícil, né? É, aqui é complicado. O turco é muito complicado. Muito diferente, né? Da nossa língua, né? E aí, assim, as coisas que você traduz normalmente não fazem muito sentido. Até no tradutor fica complicado. Nem dá pra recorrer a essa ajuda, né? Não, não dá. Assim, dá pra ter uma noção. Aí você já vai assimilando. Pelo período que eu tô aqui, eu já entendo bastante. Mas ainda é um pouco complicado. Mas no dia a dia, tem pessoas falando inglês em todos os cantos? Dá pra ajudar nisso aí? Não. Não. Você vai no mercado, quase ninguém fala inglês. Você vai no açougue, ninguém fala inglês. É uma aventura. Qualquer saída de casa. É uma experiência bacana. Você aprende. Você tem que se virar. Você tem que se virar. Agora, João, a decisão de parar de jogar vôlei foi muito difícil ou aconteceu numa boa pra você? Não, foi tranquila demais. Tranquila demais. Tanto é que desde 2000, se eu não tô enganado, desde 2015, eu já tinha começado a fazer o curso de treinadores da CBV, quando eu voltava das férias pro Brasil. e assim, comecei a fazer o nível... Desde o comecinho, desde o nível 1, nível 2, nível 3, acabei o nível 4 esse último ano agora, 2021. E de 2018, eu já tava começando a trabalhar com a seleção canadense sobre 21. Então, pra mim, foi uma coisa meio que natural. E aí, como que surgiu o convite pra, então, agora, a gente contar que você é um assistente técnico na Turquia, né? No seu clube mesmo, né? É, no meu clube, isso mesmo. Então, assim, a partir do momento que eles já souberam da minha intenção que eu gostaria de ser um dia técnico ou assistente técnico, partir mais pra área técnica, eles mesmos me propuseram de eu permanecer no clube como assistente do primeiro técnico, que é o técnico canadense, o Glenn Hoog. E a partir do momento que futuramente ele vem aposentar, eu me tornaria o primeiro técnico. Espero que esse projeto siga adiante. Eu já tô como assistente dele agora, trabalhando. Mudou muito a rotina? Tem que estudar mais, se dedicar mais? Feliz de quando eu jogava. Muda muito, né? O Felipe já falou isso também, o quanto que tem que se dedicar a estudar. Agora é surreal, né? É surreal. E analisar o jogador, o que precisa melhorar, o que precisa fazer, treinamento, isso e aquilo, é muita coisa. É bem complexo, mas é o que foi que eu escolhi. Eu gosto demais. Tá curtindo? Demais, demais a conta. E tem uma troca legal com o Hoog? Vocês conversam? Ele traz experiência dele? Ele pede as suas experiências? Sim, sim. Ele é uma pessoa que, apesar do nível que ele tem, assim, e eu estar começando, ele me escuta bastante. Ele pede opinião, sabe? Ele é um cara, e eu já tô trabalhando com ele também há 10 anos, né? Então, eu já entendo a filosofia dele, sei como ele trabalha. Desde quando eu era jogador, acho que fica bem mais fácil. E esses planos daqui pra frente, técnico, você já adiantou que você quer virar técnico, então, por aí, o que você me faz pensar que não tem plano nenhum de voltar pro Brasil tão cedo, então, né? Então, é, por enquanto, não. Por enquanto, não. Nunca pode dizer o dia de amanhã, né? É, mas a oportunidade, a porta que tá se abrindo aí pra você é muito importante, né? É, é um prosseguimento do que eu já fiz tudo aqui, né? Como jogador, e agora fazendo parte da comissão técnica. Você acha que falta um pouco disso aqui no Brasil também? De repente, um atleta ficar, são poucos os casos que a gente tem, né? Um atleta que fica tantos anos, mesmo como jogador ainda, no mesmo clube, e principalmente isso que fizeram com você, de você se aposentar e receber uma oportunidade pra continuar trabalhando naquele clube. Falta isso aqui no Brasil? Então, eu acho que até tem alguns casos, lógico, o caso do Felipe agora no Sada. Exatamente. Mas, assim, como técnico, eu não vejo muitos jogadores que quando param de jogar querem virar técnico. Tem esse interesse, né? É, eu acho que essa é a grande questão. Você vai ver jogadores querendo ser, vamos dizer, o manager do clube, ou trabalhar em alguma outra função administrativa, mas pra ser técnico mesmo são poucos. Eu acho que é por isso que falta tanto. E o que será que tá espantando esses jogadores de querer ser técnico? A quantidade de trabalho. Agora vai espantar mais, viu? A quantidade de trabalho, com certeza. Muita dedicação. Já são tantos anos, né? De, pô, abrir mão de toda coisa, viagens, e aí quando para continua essa rotina, né? Porque você não saiu da quadra. Praticamente isso. Praticamente isso. E você ainda fica mais ocupado, porque antigamente como jogador você vai lá, treina, vem embora pra casa e descansa. Agora não. Eu venho pra casa, eu tenho que pensar no treino, eu tenho que pensar o que tem que fazer, de estatística, analisar a outra equipe que a gente vai jogar no final de semana. É uma loucura, mas é muito bom. Mas se surgisse um convite pra você ser técnico aqui no Brasil, você pensaria? Com certeza. Não tenho problema algum. Voltar todo mundo? Se a proposta for boa, por que não? Afinal de contas, vai estar em casa, não tem como ser ruim, né? É, com certeza. João, quero te agradecer muito por contar um pouquinho da sua vida, da sua rotina aí na Turquia, contar as novidades, que agora você está em outra função. E toda sorte do mundo aí pra você, pra sua família, que todos fiquem bem. Feliz 2022, né? A gente está no começo do ano ainda. Tudo de boa pra vocês. Obrigadão, Clarice. Obrigado pelo convite, né? Porque eu estou tão distante agora e já fazia tanto tempo que eu não conversava com você, especialmente. É, pois é. Obrigado pelo convite, pela lembrança. Imagina. Obrigada a você. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Até mais.